Quando o assunto é dentes e tamanho, é com esse rato gigante aqui. Este é provavelmente o maior roedor que já pisou na face da terra e ainda tinha uma mordida mais forte do que a de um crocodilo. Se você ficou intrigado em saber que ratão é esse, então vamos descobrir. O imenso roedor do tamanho de um bisão adulto que viveu no sul da América do Sul há cerca de 3 milhões de anos atrás, pode ter usado seus dentões da frente mais espessos do que o seu polegar, bem como um elefante moderno usa suas longas presas de marfim. Conhecido apenas a partir de um crânio fóssil medindo cerca de 53 centímetros de comprimento e foi descrito há menos de uma década atrás. Seu nome científico é José Foarte Gazia Monese e é conhecido como ser o maior roedor fóssil já descoberto podendo ter pesado cerca de até 1 tonelada. Pesquisadores utilizam agora softwares sofisticados o mesmo tipo empregado para analisar as tensões em peças de aeronaves estimaram a força da mordida desta criatura com esses dentes enormes que pode ter sido um tipo mastigador. Nesta imagem ao fundo você pode ver a comparação entre um ser humano, uma capivara que é o maior roedor vivo existente hoje em dia e o gigantão ratão pré-histórico ali no meio. Olha o tamanho do bicho. Só com esse tamanho dele todo você, lógico que deixou um joinha aí para o nosso canal, não é mesmo? E também se não se inscreveu até agora, já deixa sua inscrição ativando o sininho para receber os próximos vídeos. Então vem com a gente e vamos continuar. Agora vamos explicar mais ou menos como os cientistas fizeram para descobrir a potência da mandíbula da mordida deste animal. Primeiro, eles utilizaram o scanner CT para criar um modelo detalhado do fóssil do crânio. Em seguida, eles adicionaram um modelo de uma mandíbula inferior ampliados a partir de uma chinchila. Isso mesmo, um parente próximo deste gigante roedor. Até parece brincadeira, não é mesmo? As simulações indicaram que no dente mais recuado do maxilar, veja na imagem ao fundo o crânio fóssil, as forças da mordida desse ratzila, que é também conhecido assim, viu? Medem cerca de 4165 newtons, ou cerca de 3 vezes maior do que estimadas para tigres e crocodilos de médio porte. Já os dentes da frente são sempre crescentes. A força de mordida provavelmente medindo apenas cerca de 1400 newtons. No entanto, por alguma razão inexplicável, dizem os pesquisadores, esses dentes da frente são, aparentemente, fortes o suficiente para tomar 3 vezes o estresse produzido pela força de uma mordida, sinal de que o ratzila pode ter usado seus dentes para algo diferente ao invés de morder, como mascar, por exemplo. É possível que o ratzila tenha usado seus dentes da frente para desenterrar raízes, se defender contra predadores, ou durante as lutas por território, ou por parceiros, assim como os elefantes modernos fazem, sugerem os pesquisadores. Análises futuras de padrões nos dentes da criatura podem fornecer melhores detalhes sobre os hábitos alimentares do incrível, gigantesco ratzila. E para que esses pesquisadores descubram mais e mais coisas sobre o incrível ratzila, é preciso ter sua inscrição aqui no canal, isso mesmo, e também o seu joinha para fortalecer nosso canal e você também compartilhar esse vídeo com seus amigos mostrando que existiu, sim, um ratão gigante conhecido como o ratzila, o gigante dos roedores da pré-história. Muito interessante. Então, você deixa um comentário aí do que achou do vídeo, siga também as nossas redes sociais, que vou deixar aí na tela, e veja também em nosso site uma postagem sobre esse ratzila, o gigante pré-histórico. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, um grande abraço e até a próxima.